Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete. Mais um episódiozinho da nossa série do Play Realverse que vocês amam. Vocês pedem muito pra trazer, eu prometo que eu vou trazer mais frequentemente essa série porque ela é muito legal de realmente gravar. E com certeza vai ter muita aí, esse fim de dezembro, esse janeiro, vai ter muita essa sériezinha aí. Prometo, mano. Pra quem não sabe no que consiste essa série, basicamente eu vou de Survivor, eu enfrento esse killer. E aí quando acaba a partida eu vou lá e jogo com esse killer imitando a build do cara. Até a própria skin, que no caso esse vídeo eu esqueci, mas não importa muito. Eu copiei os addons, a build do cara e dessa vez eu enfrentei uma hunter com o Stardown. Então, né... E eu vou aqui com essa build. Tá bom, aqui é a buildzinha que eu decidi montar. Eu não vou explicar ela por completo, só vou mostrar qual build que eu tô usando e o porquê. A buildzinha do Fast Vals pra planar ela bem rápido. Tá ligado? E essa build é muito boa, então dessa vez eu vou usá-la aqui, fechou, mano? E vou com o Magic Kitzinho roxo, tá bom? Pra poder me curar, né, velho? No caso, na partida não foi muito útil, porque a mina tinha em Stardown, né? Eu não sabia, mas aí é a vida, né? Tava com os dois addons ali pra poder durar mais tempo também. Mas não importa muito na partida, porque eu nem precisei me curar. É a vida, né, velho? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Me de um último mapinha do Pyramid Head, man. E é uma Hunter, só bora, velho. Só bora, já me viu já, filho. Já me viu já a bichinha, mané. Já me viu já a bichinha, mané. Ela não quer vir em mim por algum motivo. Eu vou tentar chamar a atenção dela, porque eu preciso dessa chase de início. É muito importante mesmo, cara. Vê se ela vem em mim, vai. Vou tentar encher só a coelha aqui, vê se ela vem, vai. Vai que ela vem, né? Vai que ela vem. Vai vir, não. Então eu vou seguir ela. Eu que vou nela agora. Não, mas comigo é assim. Tem que ir no killer, entendeu? Eu sigo o killer, velho. Cadê essa pemba? Não, agora sai. Cadê essa pemba? Ela veio pra cá. Talvez ela tenha subido. Deixa eu ver se ela subiu, ou se ela ficou ali embaixo. I do not know, man. Hum, tá com corrupt, é babaco, velho. Corrupt intervente é complicado. Bom, ah, eu ia fazer o gerador ali, mas não nasceu ali o gerador, ainda. Eu vou fazer o gerador que tá aqui no meio, então. Não nasceu o gen aqui no meio também. GG, família. GG, não tem gerador, velho. Não tem gerador no mapa. Só aquele lá que tá bloqueado, que vai ser o cara bloqueado pra sempre que ela tá de hack. Tá bom, desculpa. Agora eu vou calar minha boca e vou fazer o gen que está aqui na esquerda. Se liga aqui, meu irmão. Meu Deus, não é possível, cara. Não, agora eu tô falando sério, mano. Cadê o gerador desse mapa, velho? Ela tá com insta. Dá muita impressão. Eu espero que seja muita impressão minha. Quer nem saber a mina. Quer nem saber. Eu vou tentar dar bloqueio, talvez. Ih, não tem gancho, não tem gancho, não tem gancho. Ai, droga, não. Eu vou dar bloqueio. Agora eu vou ficar aqui, ó. Quietinho no meu canto, ela nunca me verá. Nice, velho. Tem um bloqueio. Ela ia conseguir ainda, velho. Mesmo se enrolando toda. Marca um bloqueio. Não tem nem como, né? Aqui ela tentou bater na mina aqui. Ela vai permanecer no Dwight. Aí não tem como, né, amiguinho? Vai desbloquear agora. Nossa senhora, olha o timing, velho. Olha o timing, mano. Ok. Só ela vai vir aqui, vai. Ela foi recarregar? Ai, meu Deus, ela não me viu. Droga. Uh! Aqui pega? Eu não sei se pega. Eu nunca tomei o machado daqui pra saber. Nunca tentei acertar também dali. Mas eu acho que pega sim, viu, mano? Eu não sou bobo, não, velho. Norn é bobo, não, mano. Nice. Eu achei que ela fosse tacar ali do ladinho, mas não deu. Perfeito, só bora, amiguinha. Bora, amiguinha, bora, 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 amiguinha, bora, amiguinha, bora, 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 amiguinha, bora, bora, amiguinha, bora, bora, amiguinha, bora, bora, amiguinha, bora, 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 amiguinha. Desculpa, eu vou calar minha boca, senão vocês vão fechar o vídeo. Ih, ela deu a volta, ela deu a volta, ela deu a volta. Ela vazou. Foi, ela deu enquanto isso, então, velho. Ui, foi mal, foi mal do Ito. Foi mal, velho. Foi mal. Relaxa, pô. Tacou nela. Nossa senhora, ela não bateu, ela quer muito ele, velho. Ela quer muito esse Dwight, mano. A mina é uma lenda, velho. Ela pegou o machado. Vaza, vaza, vai embora, vai embora, Dwight, vai embora. Ai. Ai. Caralho. Ih, aqui eu tomo feião, hein. Sumi, sumi. Sumi, Hunter, sumi. Eu sumi, eu sumi. Eu sumi. Uou. Uh. Ah, ela tá com o estadão, velho. Nossa, nice timing de lanterna. Excelente timing. Eu adorei esse timing da sua lanterna, Dwight. Ela tá muito com o estadão mesmo. Eu não acredito que ela tá com o estadão. Me salvem. Me salvem. Me salvem. Boa, Meg. Boa, Meg. Boa, Meg. Boa, Meg. Dá bloco certo. Boa, Meg. Boa pra caralho, mano. A mina chega em o estadão, velho. A Meg é uma deusa desse jogo, mano. Ah, a Megzinha. Você morreu. Não tem nem o que fazer, mano. O estadão acho que não vale a pena nem se ir lá, pra ser sincero, velho. Eu vou ficar 9-9, dependendo da situação, me heal ou não. Eu vou ver que o Dead Hard salva. Nossa, ela tá com o estadão. O estadão é complicado de vencer, mano. Vamos ter que ruxar a gente. Não foi nenhum. Quer dizer, foi um subgerador só, mano. Aí é complicado demais, velho. Eu vou morrer. Ah, não, véi. Corre. Mano, esse mapa é complicado de fugir do machado no corredorzinho, tá ligado, velho? Eu não vou nem me rilar, tô nem aí. Perdi meu tempo me rilando pra depois cair. É muito difícil de me enviar no corredorzinho, velho. Tem que acertar o lado que ela vai tacar, tá ligado? Aí vai pro outro. Porque se não, se tu for pro mesmo lado, o hitbox é enorme. Então o machado pega independente, tá ligado, velho? E aquele blaster, ele já vai morrer. Essa parte daqui vai complicar demais, mano. Vai complicar muito mesmo, velho. Eu preciso só achar gerador, que eu nunca acho nesse mapa, velho. Nunca acho. Nunca sei onde tem gerador. Impressionante, mano. Aqui tem gerador? Tem. Nice. Nossa, achei que ela tá tacando o machado em mim. Tá, vou fazer gerador aqui. É safe. Tem que ruxar essa pampa, senão a gente vai perder, mano. Corre pra caralho, mano. Ela tá na mina, velho. Eu tava ouvindo ela. Parece que ela ia chegar o tempo inteiro, mano. Mas ela tava só olhando a mina lá embaixo, pode crer. Vamos voar, velho. Vamos voar, mano. My God, mano. My God. Eu vou dar aquela... Vou ver gerador aqui, mano. Tá aqui embaixo o gerador, né? Tá, vamos lá. Vamos tentar vencer isso aqui, mano. Vai ser muito difícil, velho. O outro cara morreu no gancho porque ela ficou campeonando ele até o final. Tá ligado? E aí foi triste, velho. Foi isso. O fim daquele do White. Foi isso, mano. Eu tô ouvindo esse gerador aonde? Ah, é aqui, mano. Eu sou um Deus, velho. I'm a God. Vou dar aquela reladinha aqui, suave. Ela tava em mim? Não sei se ela tava em mim, mano. Aí, ela tava em mim. Corre. Nossa senhora. Dropa. Vou dropar safe, filho. Meu Deus, eu não sabia se ela tava mirando em mim ou não. Ela errou. Nem precisava do Dead Hard, meu Deus. Ah, eu me curei, mano. Já tinha usado Dead Hard mesmo. É bom me curar logo, velho. Tem que vazar daqui o mais rápido possível. Vai, vira rápido. Ui. Uou. Não, meu Deus. Vazei. Desce aqui. Rápido, filho. Vai rápido. Rala. Rala. Meu Deus. Corre pra caralho, mano. Corre. Rala daqui. Faz gerar dor, time. Pelo amor de Deus, mano. É muito tenso pra eu estar antes de insta-down, velho. Eu tava mó tranquilo. Quando eu vi que ela tinha insta-down, velho. Fechou, tá ligado? Fechou, mano. Você tá doido, velho. Eu tenho que jogar muito mais safe quando ela tá com o insta-down. Tipo, muito mais. E lá eu também podia cair mais safe, porque tinha geral lá vivo. Agora tem um morto já. Então, é importante eu conseguir ficar vivo, tá ligado, mano? Até porque eu vi que ela camperou do ice. Então, já era mais um medo. Além do insta-down, eu vi que ela campera. Então, né, velho. Toma cuidado, mano. Ok, conseguimos acabar o gerador sossegado. Ela nem veio aqui. Não fez nem raiz de terror dela aqui, mano. Conseguimos acabar tranquilo. Agora tem que ver onde estão os outros, mano. Só bora, velho. Eu não sei se ela tá em chase. Ela não derrubou ninguém. Não aconteceu nada enquanto eu fazia o gerador. Aconteceu absolutamente nada. Tomou um redonzão na cara. Acredito que esteja em cima, então. Que aqui fora não tem armário, então. Ela deve estar lá em cima. Eu vou tentar fazer o jeito enquanto os caras seguram ela lá. Porque agora o cara vai entrar na chase. Ela não tava com o chase em ninguém até certo ponto. Agora ela tá. Ok, o cara se relou. Vou fazer o gerador aqui, então. Só bora. Vamos ganhar essa pimba, velho. Corre. Não vou arriscar não, filho. Eu vou pegar essa lanterna porque ela vai ser mais útil do que... Não tem lanterna mais. Acabou a carga. Esse corredor aqui eu não posso ficar nem ferrando. Ficar nem ferrando nesse corredor, mano. Ok. Se ela vir aqui eu tenho que vazar. Corre. Não posso dar mole nesse corredor. Ela pode não estar vindo em mim, mas ela pode estar vindo. Ela não está vindo, ok. Tem que jogar super safe. Contra a Hunter de Tadão é super safe, mano. Meu Deus, Hunter. Não vem aqui não, Hunter. Não agora, Hunter. Não agora, Hunter. Agora não. Não vem aqui agora não, Hunter. Meu Deus. Ok, ok. Conseguimos acabar. Conseguimos acabar, mano. Rala agora. Rala. Tem que ver onde ela está, de onde ela está vindo. Tem que ela abrir a porta agora, mano. Só bora, time. Calma, calma. Agora tem que... Muita parcimônia agora. Muita parcimônia. Ela recarregou mais tarde do que eu ouvi ela abrindo o armário, mano. Bora. Eu confio, velho. Eu confio. Eu confio, time. A gente vai fugir, mano. Eu tive que fazer os dois geradores, velho. Eu simplesmente tive que fazer os dois geradores. Corre, filho. Corre. Ferrou, mano. Ferrou pra cara. Eu tenho que me esconder muito. Se ela me ver, já era. Se ela me ver, já era. Acabou. Morrei. Não me ver, não me ver, não me ver, não me ver, não me ver. Não me ver, não me ver, não me ver, não me ver. Ai, meu Deus. Por que ela levantou uma machada? Ela me viu? Que isso, Hunter? Sai daqui. Por que você está fazendo isso, Hunter? Vai embora. Ai, meu Deus do céu. Você está muito medo. A gente está dando muito medo. Vai embora, Araquim. Araquim, me guia por favor, meu irmão. Ai, meu Deus. Ela vai recarreg... Não, ela está olhando o armário. Ok, ok. Ela está com os três machados, então. Tá. Abriu uma porta lá. Ok, ela vai lá agora. Ela vai lá, ela vai lá. Ela vai lá. Não volta aqui, Hunter. Não volta aqui. Não volta aqui, Hunter. Não volta aqui. Vai embora. Eu vou abrir essa pembela. Ai. Ai, bora. Tamo bem. Conseguimos, carai. Você está doido, mano. É muito tenso, velho. O cara fugiu. Vai, Geral, fugir. GG, mano. Vai que o cara está na resta. Então eu vou fugir logo, velho. Você está maluco. Sabe o que isso significa, mano? Que agora sou eu jogando de Huntress com o Stardust pela primeira vez aqui no canal. O outro fugiu lá. GG, mano. Vamos lá. Vamos ver os perks dela. A gente está down com... Ok. Com a combinação certa para poder ter três machados. Corrupt para poder... Para poder... Eu vou explicar no menu porque vai ficar mais bonitinho, tá bom? Mas essa é a build, meu Deus do céu, velho. Então estamos aqui, tá bom? Montei a buildzinha aqui já exatamente igual a da outra Hunt. Só estou com nada de escolher a level 3. O dela era level 2, mas não tem como eu escolher a level 2. Senão eu teria escolhido também só para ficar igualzinho. Botei até a mesma oferenda que ela botou lá, velho. Para conseguir o dobro de loot points na categoria de caçada, velho. E essa build aqui, tá bom? A buildzinha aí. Eu não vou explicar detalhadamente como cada perk funciona. Mas basicamente, o da esquerda ali, que é o Corrupt Intervention, para poder counterar os geradores. Isso é bom que três geradores ficam bloqueados no início. O Nerf Skulling para poder ver quem está se curando se eu estiver por perto. O Brutal Strength para poder quebrar a parede 20% mais rápido. E paredes, etc. Está gerador também. E o Pop para quando eu enganchar um cara, eu posso chutar um gerador. E esse gerador vai voltar 25%, tá bom? Então, basicamente é essa build que o cara montou lá. Junto com esses addonzinhos aí. Que eu sempre evitei trazer aqui no canal. Para o mínimo de gente saber da existência disso aqui. Isso aqui é a coisa mais forte do jogo inteiro. Tá bom? Basicamente, é o addon rosa ali derruba os caras numa só. Como vocês viram aí, né? O cara, um machadinho e tu já cai. Então, é desesperador enfrentar isso. E o addonzinho roxo é para adicionar mais dois machados. Porque esse addonzinho rosa tem o contra. Que é, você simplesmente tem um machado só. Ele diminui quatro machados. Então, tu só tem um. Aí, se tu botar o addon roxo, tu vai ter três machados por padrão. E aí, só que ele derrubou numa só. Então, é extremamente forte isso aqui, velho. É, vamos lá. Chegou a hora de jogar de Huntress no Stardown. Pelo destino do Play Rui e o Verse. Bora pra partida. Ok, bora lá. Huntress no mapa da Huntress, né, mano? Bom, agora que eu esqueci de botar a skin igual do cara também, né? Que droga. Mas tá bom, não vai mudar nada. É só porque é legalzinho. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver. Quão rápido a gente acaba com essa partida, ou seja, a gente toma um pau, né? Vai que, né? Sei lá. Sei lá. Vai com os caras são uns deuses da pêmba toda. Ó, o corvo. Tá vendo que o corvo voltou? Então, quer dizer que tinha alguém aqui. Alguém passou por aqui, meu irmão. Alguém passou por aqui, mas já sumiu. Desapareceu. Rastrozinho no canto do mapa contra uma Stardown Huntress. Isso não é bom, não, miguinha. Sabe por que não é bom? Porque, ó. Pronto, já caiu. Tá vendo? Tá vendo? Que coisa horrível. Pois é, aí eu não duvido nada daquela quitte. Não, não quitou. Tá dando um wiggle, então quer dizer que não vai quitar. Que bom, véi. Que bom. Pena que o cara não botou barbecue, né? Pô, tá sem barbecue, meu irmão. Mas a bicha do cara, até que boa. Só trocaria o pop e botaria o barbecue. Porque pop na Huntress não é bom, véi. A Huntress não tem tanta mobilidade boa. Então, tipo, pop nela, dificilmente tu vai dar, mano. Ó, opa. Vou fingir que não vi, eu fingir que não vi. Tô olhando pra lá, tô olhando pra lá. Vai salvar ela ou vai? Ok, tá queimando ladinho. Agora eu vou derrubar ela. Ó, tem... Tem BT, imaginei. Quando eu fui bater nela, eu imaginei que ele pudesse ter BT mesmo, ok. Só enganchar ela então, vai. Acabaram o geradorzinho lá, ok. Tô sem barbecue, então. Será que eu tento acertar ela daqui? Será, meu irmão? Será que eu pego ela? Não, ela foi pra lá, ok. Tá. Meu Deus, esse mapa é bom porque dá pra dar umas naipadinhas legais, ó. Tipo, assim. Será que eu pego ela? Não, ela se ligou, ela se ligou. Ah, ela foi lá pra... Ela foi pra lá, achei que ela fosse ali pra esquerda, mas eu também... Mesmo se ela tivesse ido, eu não teria acertado que eu errei feião. Bom, vamos lá então, vamos lá, velho. Já derrubamos dois super rápido, porque esse bagulho é muito forte, velho. Você tá doido, mano. Vou mirando aqui pra ver se o cara vai estar ali. Ih, miguinho! Ih, miguinho! Ele nem me viu, nem eu vi ele. Eu supus que ele puresse estar desse lado do gerador e deu bom pra caralho. Por que eu tô ouvindo alguém correndo? Nossa senhora, tentei, velho. Toma aí, miguinho. Isso é muito forte, velho. Você tá doido. Cadê o cara que eu derrubei? Tudo bom, ele desceu aqui, ó, o Bill? Bill, Bill. Eu só soube que era o Bill por causa do grito, velho. Não dá nem pra ver ele, mas eu consegui mirar certinho. Tô até a impressão, né, que eu tô sem Shadowborn, então eu consigo jogar bem até, velho. Ok. Vou enganchar ele aqui, então. Que vou lá recarregar. Ah, não, eu posso vir aqui recarregar aqui no meio, velho. É bom que eu já pego o Dwight aqui, talvez não rilem ele. Mas eu acho que vão, na real. Vamos ver. Se for esse WF, eles vão. Se não for, talvez eu ainda consiga pegar o Dwight. Ok, já salvaram o cara. Ok, será que eu consigo, talvez, dar uma renaipadinha? Nossa. Nossa. Tudo bom, miguinha? Tudo bom, miguinha? Eu não queria pegar ela, mas ok. Acabou que, né, restou ela aqui, mano. Não sabia nem onde tá o Dwight direito, então. Ah, falei, ah, vou pegar essa mina aqui logo, gente, velho. Ok, segundinha dela já no gancho, só bora. Nossa, mano, gente, apreciei o milagre de ninguém estar quitando contra uma Estadal Hunter, na moral, velho. Não sei como na última ninguém quitou e nessa aqui também ninguém tá quitando. Eu vou deixar o build de lado, porque eu já acabei de enganchar ele. Vou vir aqui, porque tem um cara quase acabando o gerador, eu não vou me dar mole. Tudo bom, Grito? Tudo bom com você, mano? É, eu vou pegar ele e depois eu recarrega, é melhor, velho. Eu ia lá descer e recarregar, ia ser a pior burrisa da minha vida. Bom, belezinha aqui, perfeito. É bom que já tem vários machadinhos aqui pra eu pegar, vários armários pra eu pegar machado, nice. Vou botar ele aqui atrás, né, mais aconchegante aqui atrás, né, pode falar. Agora eu vou recarregar aqui, caso eu queira aumentar o look e salvar logo agora, mas acho difícil acontecer. Só mais que eu tô de instadown, tá geral machucado já. Ok, mano. Ah, agora tem um só que eu falei, um cara se relou. Tudo bom? Eu vou até economizar. Entendi, tá chovendo, viu, velho? Tá chovendo, viu? It's raining, man. Desculpa. Vou enganchar ele aqui embaixo então, porque o cara é um deus, velho. Sei lá que ele fez isso, mano. Deixa eu ver que eu tava subindo do nada. Ok, aqui atrás também, né, amiguinho? O clássico restaurante, né, velho? Abraço, coloanete, mano. Ok, agora eu vou subir e vou chutar ali, né, tomo com um pop. Vamos usar o pop, então, da Hunter, né, velho? Pop e bruto. Eu vou supor que eu uso no Fred e tô usando a Hunter. Que bagulho estranho, velho. Ok. Por isso que é a maneira dessa série. Porque eu faço umas combinações que eu nunca esperava de fazer, tá ligado? Isso é bom, isso é maneiro. Bom, agora eles vão subir tudo. Eu vou deixar o Dwight passar tranquilo. E vou derrubar o Bill. Tudo bom, Bill? Eu sei que ele tem BT. Bateu só pra... Ué, ué, ué. Mas o David tem BT, ué. Ué, não entendi. Já tem um cara aqui embaixo também? O que é que tem um cara aqui embaixo também? Ele já subiu? Não vê o que aconteceu, velho, na real. Ok. Vamos enganchar ele, que era ele mesmo, ok? Não era nem pra ter batido no Beira, pra ter deixado o Bill ser feliz também, mas ok. Droga. Deixa o Bill ali no chão, então. Vai, não vamos tunelar o cara, não. Tudo bom? Não vai conseguir acabar, não, miguinho. Opa, tudo bom, miguinha? É, então... Aham. É... Pois é, então, né? Então, né, miguinha? Então, é... Pois é. É, acontece. Acontece as peculiaridades mesmo. Alguém tem a Break Ball aí, pra não acabar logo agora? Vai ser essa destruição mesmo? Vai ser essa destruição mesmo, mano? Os caralhinhos... Entendi, velho. É o que eu tô falando, mano. É difícil jogar uma partida muito boa com o Stardust, porque... Tipo, se você não brincar muito, se você jogar um pouco normal... Os caras meio que já desistem, tipo... Porque é muito impossível enfrentar isso, tá ligado? Mas não deixou de ser uma partida boa, a gente conseguiu acertar bastante machada. Foi nice, velho. GGzão, mano. Tudo bom, velho? Eita! A gente spawnou aqui, mano. Vai, Bill, tem adrenalina. Ah, ele realmente tem adrenalina, que legal. Hihi, 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 hihi. Agora é bom que tem mais um matizinha pra nós, velho, tá. Ah, eu tô ouvindo ele. Vou nem precisar patrulhar a porta que eu tô ouvindo ele. 360. 360. Toma! Uh! 360! Não vai dar, velho. Não vai dar, porque ele tem muita parede, muita árvore. Ah, droga. Ah, não, ele tá ali. Peraí, 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 peraí. Calma, eu vou subir nessa montanha e vou tentar ensinar pra ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou deixar ele carregadinho. Pra quando eu ver o Bill. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeozinho, tá bom? Mais um episódio da nossa série do Play Rui Verse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estavam pedindo muito aí. Tá aí em mão o videozinho fresquinho do Play Rui Verse. E logo contra uma Estadal Hunter. Que ironia do destino, velho. Você tá doido. Foi muito legal gravar esse vídeo, velho. Espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou? Fala nos comentários se vocês querem mais uma parte do Play Rui Verse. Que é muito legal gravar essa sériezinha. Então, tenta gravar mais frequentemente, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.